Como é que foi essa transição para o mundo corporativo? Você falou que você começou a carregar malas na Varg para se manter lá. Qual foi o seu primeiro emprego? Conta um pouco como é que você chegou, acabou chegando nessa posição hoje que você tem de presidente da Volkswagen para a América Latina, o primeiro sul-americano a ocupar esse posto. Então na Varg na época fazia, eu me lembro até hoje, Rio, São Paulo, São Paulo, Chicago, Chicago, Toronto e de volta. E aí comecei carregando as malas, depois fui para o Tick and Counting fazendo check-in na classe econômica, depois fui na classe executiva e depois fui na primeira classe. E aí conheci executivos de todo mundo, porque viajava em Chicago com conexões. Aí comecei a conversar com alguns executivos da Abbott, porque Abbott tem sede em Chicago. E contei minha história para algum deles e no momento certo eu pedi se eles me davam a oportunidade de fazer um estágio, um trainee. Eles me deram a possibilidade, então eu fiz um estágio de três meses na Abbott, me formei lá nos Estados Unidos e comecei a trabalhar na Abbott após que me formei lá em Chicago. Então foi uma transição muito difícil no início, mas uma vez que comecei a trabalhar na Varg e tive a sorte de conhecer pessoas boas e que me ajudaram no momento certo da carreira.